Felipe Massa vai deixar as pistas. O piloto brasileiro da Williams anunciou que vai se aposentar da Fórmula 1 ao final da atual temporada. Foram 14 anos correndo na principal categoria do automobilismo mundial e 27 de corridas nas pistas desde que começou no kart. Massa vai disputar o último grande prêmio de sua carreira na Fórmula 1 em Abu Dhabi no mês de novembro. A corrida vai ser a de número 250 dele na categoria. Felipe Massa, de 35 anos, venceu 11 grandes prêmios e subiu ao pódio em 41 ocasiões. O brasileiro foi vice-campeão mundial em 2008 quando estava na Ferrari. Espero que nós possamos celebrar isso com um bom resultado no sábado. Obrigado! E aí E aí Obrigado.